Eu tô morrendo, mas eu tô rindo muito! E o objetivo do inocente é sobreviver e o detetive é adivinhar quem é um assassino e matar ele, galera. Ficou bem legal mesmo, esse vídeo ficou bem legal, então vamos apoiar com o seu like. Se você quiser ver mais vídeos, vamos comentar, vamos sugerir mais temas nos comentários. E é isso, fiquem com o vídeo, pessoal. Vamos lá, galera, a gente vai jogar a primeira rodada na casa do Bob Esponja, ou seja, naquele abacaxi gigante. São vários andares com um monte de conselho de origem, vai ser bem legal. Mas antes a gente vai ver quem vai ser o detetive e o assassino. Lembrando, Marcos... E aí, Bob Esponja? Bob Esponja, você vai participar? Você tá bom? Vou até sentar do seu lado aqui, ó, pra aprender mais com você, só como falar a sua voz. Não acredito! Nossa, o cara puxou a voz do rio. O cara perdeu a arma, assim, vou apertar o dão. Vamos lá, então, Marcos, antes de apertar, só vamos lembrar que tem aqui os papéis de detetive, assassino, inocente. E o Tair que tá fazendo a voz do Bob Esponja, que ele tem esse poder de fazer várias vozes, não é verdade, Tair? Sou eu mesmo, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Então, vambora, vai, Marcos. Então, vamos lá. Vou apertar a galera. Apertou. Ih! Ih, o que será que o Marcos pegou? O que será que o Marcos pegou? Ninguém sabe. Vamos lá, Batista. Beleza? Vai, 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 cafeinado. Vai, Tair. Muito bom, né? Muito bom. Agora, a minha vez, olha, deixa eu ver o que eu peguei. Eu peguei esse papel aqui, a galera tá vendo aqui o que eu peguei. Deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar aqui. Olha aqui o que eu peguei, olha aqui o que eu peguei. Vamos olhar. Ih, galera, é assassino. Então, vamos ver. Ninguém sabe o que ninguém pegou. Vamos abrir o baú agora. E quando eu falar já, cada um pega os itens. Lembrando que o detetive pega a pistola e o assassino a faca. Então, vamos lá. E o inocente pega a flor? Pega a flor. Pode pegar a flor, que é o inocente. Três, um e vai. Ih, galera, alguém aqui é o assassino. Então, vamos lá. Vamos apertar esse botão aqui pra todo mundo ficar invisível por 30 segundos e todo mundo se esconder. Se esconder. Beleza, ó. Todo mundo, ó, tira o item da mão que alguém tinha. E vamos se esconder, se preparar, porque o assassino tá solto, que daqui 30 segundos ele vai aparecer e a gente começa o jogo. Tô vendo? Tô nervoso. Ainda bem que eles querem matar a gente e não roubar a receita de um hambúrguer de sirifes. É muito melhor roubar a receita de um hambúrguer de sirifes. É bem assim que funciona, Mike. Mas beleza, ó. Vamos lá. Já tô visível, não tô procurando alguém aqui. Vamos ver se eu consigo encontrar alguém. Vocês estão prontas, crianças. Ó, já encontrei o cafeinado aqui em cima, hein. Eu? O quê? Opa, bom? Bom? Tô de olho no cafeinado, hein, galera. Eu tô aqui andando pra casa do Bob Esponja descobrindo aqui os novos cenários na casa dele. Opa, o Batista tá aqui do lado. Vai ser inocente ou... Ó, vai ser inocente? Tem um problema eu fazer um hambúrguer aqui enquanto eu espero? Não, ele me deu a rosa, hein. Opa, galera. O que é rosa pra você também, pede? Eu vou ali na minha casa de praia. Ih, o Mike tá suspeito, hein. O Mike tá suspeito. E o Bob Esponja tá em silêncio, hein. Tô achando estranho isso, hein. E aí, Bob Esponja, isso aqui é ruim. Ah, o Bob Esponja é com essa cara. Eu tomei um susto. Né, que você quer dizer assim? Claro, galera. Saca lá! Eita, o que que foi isso, hein? Galera. O que que tava longe? Galera, galera. Se o Bob Esponja e o cafeinado estão aqui do meu lado e o Mike morreu, é o Batista. É o Batista. Será? É o Batista. Será que foi o Bob Esponja que entregou o filme? Nossa! Pera aí, quem que é o detetive? A gente tem que ir atrás do Batista. É o Batista que é o assassino. A gente já descobriu. O Batista que foi o assassino. É, mas o Mike pode estar fingindo o grito. É, pode. Onde o Mike morreu, gente? Onde o Mike morreu? Alguém procura o corpo do Mike. Batista, você pode descer aqui a plama, por favor, pra falar com a gente? Eu posso ser sincero. Eu acho que é o... Eu quero ver o alibis de cada um. Opa, Batista! Opa, Batista! Opa, Batista! O que que é isso? Batista? Café? Gente, tô com medo. Gente, gente, tá todo mundo morrendo. Ô, Bob Esponja, me ajuda, Bob Esponja. Eu vou ficar junto, meu amigo. Bob Esponja, fala com o Bob Esponja só pra confortar minha mente depois de todos meus amigos morrendo. Nós não vamos morrer. Eles só que pegaram a receita de uma... Ah! Mas eu não vou dar... Ah, meu Deus! Ah, matei! Nossa, ok! Ok, acabou? Todo mundo morreu? Você ganhou? Matou. Ok, vem cá, você me deu pra cair quando eu morri, velho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui, olha aqui, olha aqui. Eu tô no quarto de minha esposa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não tinha de morrer dele. Como é que você morreu em cima? É que eu tô aqui em cima. O Batista tava subindo a escada e eu... Pum! Vim pra cá. Ok, então o Batista era assassino e ele conseguiu matar todo mundo. A gente não desvendou. Mas quem que era o detetive, meu? Eu acho que era o cafeinado. Não, não era eu. Mas enfim, galera, vamos pra segunda rodada agora. Dessa vez, ver quem vai ser o detetive ou o assassino que vão ser pessoas novas, né, Mike? Isso aí, galera. Então vamos pra próxima rodada. Vamos pra próxima rodada, bora. Vamos lá, galera, ver agora na segunda rodada quem vai procurar. Quem vai procurar não, desculpa. Quem vai ser o detetive e quem vai ser o assassino. Eu vou apertar o meu botão, eu vou pegar a primeira aqui. Peguei... Ih, eu quero apertar a segunda aí. Ok, peguei. Eita... A galera que tá vendo o vídeo sabe o que que é. Estou pronto, estou pronto, estou pronto. Pronto, o Bob Spawns pegou. Todo mundo pegou, todo mundo apertou o botãozinho. Falta o Batista. Falta o Batista. Batista apertou e pegou. Abra o baú agora, galera. Vamos pegar os itensão besteira. Quais as chances, hein, gente? 3, 2, 1. É pra pegar? Peguei. Peguei, 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 peguei. Peguei, quais as chances, hein? Bom, vamos lá. Ó, galera, todo mundo invisível e vamos se esconder aqui na casa do Bob Spawns. Tira o item da mão. É, tira o item da mão que é importante pra ninguém ver vocês. Vamos lá. Ó, eu tô vendo a galera se escondendo aqui já. Eu tô nervoso. Galera, quem será que é o assassino dessa rodada, ok? Eu vou dar uma dica pra onde eu tá. Só pra livrar meu nome e ver que eu sou um cara bonzinho. Eu vou estar lá em cima da casa do Bob Spawns, tomando sol. Olha, eu acho que todo mundo deveria ir lá e pra gente fazer um desafio. O que você acha? Mas que eu quero propor um desafio pra todo mundo. Eu acho que é uma boa ideia. Quem toma mais sol ganha. Também. É um bom desafio, é um bom desafio. Só aqui em cima. Nossa, é muito engraçado que aqui em cima é um parque gigantesco. É, a casa do Bob Spawns é gigantesca. E isso tem no desenho. É a primeira da minha casa, você está como convidando aqui. Ó, vamos lá. Todo mundo... Você vai tomar sol aí, Mike? Tomando sol aqui. Posso sentar aqui, ó. Tomando sol nas costas. Posso sentar? Procorro! Meu Deus. Ok, 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 ok. Opa! Opa! Batista! Calma, 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 gente. Ele está aqui, ele está vivo, está ali embaixo. Pek, vem cá, Pek, vem cá rapidão. Peraí, 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 peraí. Ok, ok. Pek, vem cá, sobe aqui. Ok, eu estou com medo. Corre que é o Batista e eu vou pegar, meu Pek. É o Batista? É o Batista. Não. AAAAAAAA! O Batista! É o Batista mesmo, é o Batista mesmo. Onde será que o Bob Spawns morreu? Eu não estou morto. Nossa, que susto, mano. Caraca. Sabe por que eu não estou morto? Mike? Mike, eu consigo você. Mike? É o Cafeinado. É o Cafeinado. Não, não, não. É o Cafeinado, é o Cafeinado. Calma, eu vou saber agora quem é, vou dizer agora para vocês. É para subir aí em cima de novo para tomar sol, para conversar? Vou dizer agora quem é. É para subir aí em cima? Ó, eu sou inocente. Não, não precisa ver, não precisa ver porque... Ó, eu não estou entendendo esse Bob Spawns aqui. Não, 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 ó, vou fazer o seguinte. Eu estou indo aí em cima de novo, estou indo aí em cima de novo. Não, não, não. É o Cafeinado, é o Cafeinado, eu vou ficar perto do detetive. Não, 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 eu vou convocar agora. Ok, calma, calma. Eu coletei algumas provas aqui e eu quero que todo mundo compareça na frente da minha. Olha o corpo do Batista aqui morto, o que aconteceu com o Batista? Ele morreu aqui, gente. Não, vem aqui, vem aqui. Foi o Cafeinado, Cafeinado. Quando todo mundo você mandou descer, o Mike pulou e eu desci pelas escadas e encontrei o... Meu Deus, meu Deus, tem sangue aqui. Tem sangue no negócio, o Mike morreu sanguentado aqui, galera. Na frente do abacaxi. O cara morreu no motocerra. Eu já estou aqui. Estou indo, estou indo, estou indo. Eu estou indo, hambúrguer de siri, promoção, estou pronto. Ele está falando muito, hein, ele é o seu Bob Sponger, ele está falando muito ali, ó. Queria falar, não, deixa aí o empaço. Ai, que susto. Ele me dá um susto toda hora. Espera aí, onde você está? Ah, você está do outro lado. Então, vocês dois, um do lado do outro, por favor. Foi o Cafeinado. É o seguinte, de acordo com algumas informações na minha residência, quer dizer, na residência do meu amigo, o grande Bob Sponger, eu queria dizer que, se o Cafeinado estava do meu lado, quando o Mike deu o último suspiro, só pode ser você. Bate aí, Bob Sponger. Droga, ok, fui pego, eu era o assassino. O Mike foi o assassino, hein, galera? Eu fui bem de assassino. Nossa, eu fiquei tão triste, mas nossa, que ali, o Mike está aqui do meu lado. E eu ensanguentei o corretor inteiro, né, do Bob Sponger. Me desculpa, Bob. Uma coisa que essa série me ensina. Não se preocupa, tudo bem. Não confia ninguém. Mas enfim, vamos para a terceira e última rodada, bora? Vamos sim. Bora, então, vamos lá, então, vamos lá. Beleza, galera, terceira e última rodada. Vamos ver quem vai ser o assassino, quem vai ser o detetive e quem vai ser o inocente novamente para essa rodada. Então, quem quiser apertar o botão, aperta. Apertei. Mike apertou. Iiii. Agora é só o cara virou uma buzina. Só o cara virou uma buzina. Beleza, apertei. Bob, você é o último. Abre o baú. É, Bob, eu te desejo sorte. Iiii. Vamos lá, ó. O olho dele até brilhou, hein, galera? Você está vendo ali. Eu, né, então, está brilhando esse olhinho. Vamos abrir o baú e quando a gente falar já pega os itens. 3, 2, 1, já pegamos os itens. Beleza. Pegamos os itens aí referentes a cada tipo de pessoa que a gente pegou. E vamos de novo, então, na casa do Bob Esponja, resolver o mistério de quem é o assassinato. Assassinado? Não, quem é o assassino na casa do Bob Esponja. Então, vamos embora. Aperta o botão. Vamos embora. Todo mundo está invisível. 30 segundos. Eu acho que a gente podia fazer uma brincadeira de novo. Eu estou vendo uma faca. 3, 2, 1. Eu estou vendo uma faca. 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 Eu estou com medo. Eu tenho uma avaliação, hein. Eu fiz uma medida aqui de vozes e quem se desesperou de forma falsa é o assassino. Iiii. Eu estou vendo. O psicólogo na voz é ótimo, né? Psicólogo na voz. Olhando, ele não descobre nada. Mas se ele fechar o olho e ouvir, ele entende tudo, né? Eu quero ser assai nas vegas, né? Sai The Voice. Eu estou deitado aqui porque eu estou me protegendo aqui. Estou me esquentando aqui. Pensei que você já estava morto. Não, não, não. E é pec bom? Bom, 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 Mike. O Mike, você conhece a história do Michelonzinho? Do quê? Eu estou Michelonzinho. Michelonzinho. Michelonzinho, aliás, é a mesinha. É Michelonzinho. Não, como que é? Não, é que tem a história do Michelonzinho que ele é o... Calma aí. Deixa eu contar. Que o Patrick... Não, deixa eu contar a história. Que o Patrick contra o Boba Esponja aqui. Que era o Michelonzinho tão feio, tão feio. Que ele morreu. Não, que todo mundo morreu. Quem lembra dessa história? Todo mundo morreu. Você morreu? Morrei não, morrei não. Ô, ô, não, mas calma aí, Peck. O quê? Vou aqui na prateleira. Prateleira J. Achei. Toma aqui o seu dicionário de pronúncias. Mas, peraí, eu falei o quê? O que eu falei? Me vejo é lesãozinho. Gente, sabe o que é o mais estranho? Galera, desculpa, mas eu vou tomar um chá. Qual o único que não tá? É o cafeinado, é o cafeinado. Ué, o cara tá tudo que eu quero jogar. Nesse livro aqui, tá escrito no assassino, Peck. Então, ó, falou pra você. Deixa eu ver aqui quem é o assassino. Eu não consigo abrir esse livro. Não dá pra abrir esse livro. Eu achei que dava pra abrir. Ué, não tem nada, mas enfim. Vamos voltar aqui. Eu tô morrendo, mas eu tô rindo muito. Meu Deus. Alguém matou o Mike. O Mike tá morto no meio do corredor. Ele me entregou um livro e ele morreu. Quem que é o detetive? Me ajuda, por favor. Eu sou inocente. Você é inocente mesmo? Eu sou, eu sou, eu juro. Não, 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 tá difícil. Não, 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 não. Não joga rosa. Calma, calma. Calma. Bob, Bob, esponja, eu vou te contar. O Mike me entregou um livro e falou assim. Nesse livro vai... Calma, calma, calma de gritar. Para de ficar desnecessado. Calma, calma, gente, gente. Ó, vou contar o que aconteceu. O Mike me droppou um livro e falou assim. Nesse livro vai estar escrito o nome do assassino. Não deu nem tempo de eu abrir o livro e ele morreu. Mike, tá tudo bem? Ó, falando sério, eu não sei em quem confiar. Os dois olham pra mim, por favor. Opa, que que é isso? Tô sentado lá. Tô velando o corpo do meu amigo. Cadê o cafeinado? Tô velando o corpo do meu amigo. Cafeinado, fala. O cafeinado morreu? Espera, o cafeinado morreu sempre. O cafeinado morreu aqui embaixo, velho. Não, não, morreu já. Já morreu já, o cara brigou lá. O Bob Esposso é o pior detetive do senhor. Eu falei, o cara atirou em mim do nada. Ele simplesmente falou assim, eu acho que é o PEC. Pá, meteu a balaça em mim. E o cafeinado, muito bom. Sabe como o cafeinado morreu, gente? Eu fui ver o cafeinado e tava assim, ó. Em PEC, ó. O cara morreu em PEC. Tava, não. Não, não, não. Tava deitado. Ai, ai. Mas enfim, galera, foi bem legal. Esse detetive, esse polícia ladrão, vamos falar assim. Esse assassino aqui, o murder que a gente gravou na casa do Bob Esponja. Se você gostou desse vídeo, deixe um favorito. E se quiser mais vídeos nesse estilo, já sendo com vários outros temas, basta dizer o tema nos comentários e dar sua opinião também, dando joinha no vídeo, que ajuda demais a divulgar, né, Mike? É isso aí, galera. Então vamos encher esse vídeo de like, passem o caro de todos os participantes, galera. E vamos aí comentar, apoiar a série, caso vocês queiram mais episódios. Exatamente. E Bob Esponja, finaliza o vídeo aí pra gente, por favor. Eu gostaria de pedir que todos vocês deixassem o sirino like. Beijo. É isso aí, galera. Deixa o sirino like. Tchau. Tchau. Beijo. 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 Beijo.